Bom galera, eu sei que hoje é véspera de Natal, então eu tô aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo Muito obrigado por esse ano de 2017, beleza? Foi muito legal mesmo, a gente passou por muitas aventuras junto Então velho, eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal, beleza? E meu, eu quero mostrar o presente que eu vou dar pra vocês de Feliz Natal Olha isso que coisa engraçada Ah, vocês vão ver mais no vídeo, galerinha Então deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho Porque o vídeo tá muito legal, beleza? Então meu, um Feliz Natal pra vocês, tamo junto, velho, muito obrigado por tudo É nóis, valeu, falou e tchau Toma banho todo dia Ai, ai Ai, ai Será que eu tô demorando muito no banho? Acho que já faz bastante tempo que eu tô aqui Ai, mas eu vou acabar de tomar banho, hoje é Natal, né? Tem que tá cheiroso Tenho que tá bonito Oi, tio Sasuke Você tá acabando aí? Por que tanta pressa? O pessoal tá te esperando, já passou um pouco do Amigo Secreto Ah, tio Sasuke, sabe por que eu sou muito bonito, né? Daí demora pra me arrumar, pra fazer meu cabelo, sabe? Boruto Ai, tá bom, vai Ai, deixa eu fechar aqui, beleza? Ai, ai, ai Tô bonito Tá, ah, não Por que não? Ah, legal Por que é essa, tio Sasuke? Ah, droga É Sakura que me insistiu usar isso aqui que ela deu de presente pra mim Ah, então eu vou ser que nem aquelas crianças pequenas, né? A mamãe que arrumou Não é o Alfred Alfred Jared Jared Tio Sasuke Jared Eu só tô usando isso porque ela é minha esposa e eu respeito ela Não é mais Sasuke, tio É Sasuke Jared Ah, senhor Saruto, senhor Saruto, senhor Boruto, ai meu Deus, os dois tão igualzinho Tá, vamos ver, tem todo mundo lá embaixo já? Tá Vamos lá ver Ah, tem todo mundo mesmo, olha isso, a minha irmã, o Madarama, a Naomi, o Saruto Cadê meu pai falar nisso? Ele tá lá fora, ele tá falando com a Kurama, olha lá, Kurama lá fora Ah, não é possível isso Kurama, meu pai, vocês não vão entrar, não? Não, a gente sempre passa o Natal e eu e o Naruto juntos Ah Ai, meu Deus, tá bom, né? Você viu, né? Meu pai preferia a Kurama do que a gente, tio Sasuke É Eu não sei por que, Boruto, você deixou esse ser aqui E aí, Kawaki? Tá curtindo o Natal aqui? Me tira daqui agora Rapaz, ele é muito legal É, papaiê e o Madarama morra, bicho, que é uma cara dele Olha que engraçado que ele tá Ah, me tira daqui agora Ai, Kawaki, eu espero que vocês estejam curtindo muito o nosso Natal, sério Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu vou curtir depois que eu destruí toda essa vida de novo Ah, se você sair desse Tenro aí, né, Kawaki? Ah, me tira daqui agora, covarde Ai, meu Deus, o Kawaki O Kawaki preso nisso aqui é muito engraçado Olha só, eu coloquei até uns pisca-pisca aqui em volta dele, percebeu? É, deixa ele aí Ele vai até participar do nosso amigo secreto, né, Kawaki? Ai, ai, vamos lá Vocês que me obrigaram A gente que te obrigou? Você que quis participar do nosso amigo secreto, Kawaki? Tá, é minha vez, né? Bom, vamos lá então Aqui, 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 aqui Beleza Bom, eu posso falar do meu amigo secreto, todo mundo? Pode Pode, vai papai Bom Pode O meu amigo secreto Bom, digamos que ele é um cara meio chato É, o vovô Naruto Não, não Não é o vovô Naruto Bom Ele é um cara chato Ele é um cara que tem muitos olhos, sabe? Digamos que ele já salvou a minha vida um milhão de vezes Você pegou o ladrão de Dojutsu? Não, tio Sasuke Ah, o que? Como que eu posso dizer? Ele é bem rabugento Ele... Sou eu, sou eu, sou eu Não, Kawaki Não é você Ele... Como que eu posso falar? Ele tem um olho de cada cor Sou eu, sou eu Ah, papai, você me tirou Eu queria que fosse eu Não, Saroto Não é você Bom O meu amigo secreto é o tio Sasuke Deixa eu ver E bom Eu comprei um presente Que eu acho que você vai amar Sério Tipo Eu achei a sua cara, sabe? Combina com os seus olhos, sabe? Com o branco dos seus olhos O que você acha que é? Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É uma... É um cartaz do... Do... Novo da polícia de Utiha Polícia de Utiha Quase Mais uma chance Hum É uma espada nova De raio Mais uma chance É um olho novo Não, vai Eu vou te dar o presente Pode ser? Vou ver Vira de costa Vira de costa Vira de costa Que eu vou deixar no chão Tá Um, dois, três e... Pode olhar Vou ver Vira de costa O vovô O vovô É que isso aqui tem a caída da galinha Que tava aqui em cima O vovô Que é um moço Isso aqui não é pra dar pro Cacaxe Que ele tem um monte de cachorro, não? Não É pra você, ué Ele combina com você Você não gostou? O que foi? Tio Sasuke, você não gostou do presente? Gostei Tá lá fora Depois eu pego ele Ah, tá bom, né? Vamos lá Sua vez então agora, Tio Sasuke Ah, tá bom Deixa eu pegar aqui Ai, meu Deus do céu Eu não acredito numa coisa dessa Eu não acredito Eu, eu, eu que gastei um monte de tempo Pra aprender a fazer um presente E ainda vocês fazem isso comigo? Tá, peraí Aqui, aqui eu vou pegar Vamos ver O que você tirou? Meu amigo secreto É uma pessoa que é infantil É uma pessoa que só brinca em horas erradas É uma pessoa que não tem humildade Show eu, show eu, show eu, show eu, gente É show eu Acertou, Saruto É sério? Sim O que você vai me dar, vovô? É um carro, né? É uma caja nova É uma coisa que eu fiz só pra você O quê? O quê? O quê? O quê? É uma coisa, ó Quando você joga ele em plane E consegue Conseguir Entrar no ar E consegue voar Ah É um skate voador 2000 É tipo isso, entendeu? Ah, me dá, me dá, me dá Deixa eu ver Se prepara, se prepara Ah Aí, ó Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Fui eu que fiz ainda Você tá de sacanagem com a minha cara Que você me deu um aviãozinho de papel Você tá rindo, Kawaki? Vocês são ridículos com seus presentes Ah, como se o Kawaki Tivesse tirado alguém muito legal E tivesse um planejamento muito legal pra dar, né? E aí, Kawaki? Hum, você tá duvido da minha cara, então? Hum, vamos ver então Se o seu presente é tão melhor que o nosso, assim Será que meu papai mal tirou alguém? Será, Guadarama? Não me chama de papai, Guadarama Você não tá em posição de exigir algo, não, Kawaki Digamos É, senhor Kawaki Ei, gostou do presente, Saruto? É Eu esperava um skate 2000, né, vovô? Mas tudo bem, né? Tudo bem Hum, hum Tá E aí? Agora é a vez do Kawaki Vamos lá, Kawaki Fala Mas eu não consigo nem mexer E aí? Fala Com a boca Você não precisa dar a boca pra se mexer Mas como? Eu vou dar meu presente? Eu vou lá e pego pra você Ah Nossa O meu amigo secreto é uma pessoa que Que era pra ser meu legado Mas me traiu Ah Já sei É você, Madarama Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ah Pega aquele Aquele A coisa Aquela coisa A reta lá Que tem dois lados E Tem uns números na frente E que Você consegue entrar na internet Qual que é, tio Sasuke? Será que é isso? Eu acho que é Pega Será que o Kawaki tem dinheiro pra comprar isso aí? É a única coisa Quem que é isso aí? Madarama Você ganhou um laptop Eu acho que É, Madarama Você ganhou um presente muito legal, Madarama Eee Papai Mal Mas você não vai Sim, como mesmo Eu consigo dar um presente Pra alguém decente? Você não vai ficar Me trair agora Não, não, Madarama Porque ele te deu um laptop, né? Olha, espirão Eu sei que aquele meu pai É mais bom e mais mal, né? Ah, pense pelo lado bom, Madarama Pelo menos ele gastou dinheiro com você Tá, obrigado, Papai Mal Ai, ai Gente, o que você acha agora a gente se divertir pela rua De deixar o Kawaki aqui preso Todo mundo fecha? Eu fecho, eu fecho Deixa o Kawaki em beijo Vamos lá, vamos lá Vamos fazer o seguinte, a gente se encontra Aonde a gente pode Brincar um pouco, batalhar um pouco Vamos lá, todo mundo Vamos, vai se encontrar lá Deixa o Kawaki aí Amém